Música Preocupação, atualmente essa é a palavra mais comum no vocabulário das mulheres em Recife. O motivo é o crescente número de casos de bebês que nascem com microcefalia, que é quando a criança tem a cabeça menor do que o normal. Qual que é o sentimento que a senhora tem? É medo, preocupação? Medo, preocupa né, porque é bastante caso que está acontecendo né. A preocupação das mulheres aqui em Pernambuco tem um adicional. O estado foi o que mais apresentou casos suspeitos de microcefalia. Dos 1.248 registrados até agora pelo Ministério da Saúde, 646 são aqui de Pernambuco. Por isso a presidenta Dilma Rousseff veio a Recife para anunciar o Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia. O plano envolveu 19 órgãos e entidades e está dividido em três eixos de ação. Mobilização e combate ao mosquito, atendimento às pessoas e desenvolvimento tecnológico, educação e pesquisa. São medidas emergenciais para intensificar as ações de combate ao mosquito. O anúncio foi feito depois de uma reunião entre a presidenta Dilma Rousseff, ministros e autoridades do estado de Pernambuco. Para combater o mosquito será instalada a Sala Nacional de Coordenação e Interagências, que vai funcionar no Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres do Senado, no Ministério da Integração Nacional. Também serão instaladas salas estaduais que vão contar com a presença de representantes do Ministério da Saúde, das Secretarias de Saúde, Educação, Segurança Pública, Assistência Social, Defesa Civil e Forças Armadas. Serão realizadas mobilizações com agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Para envolver a sociedade no combate ao mosquito, professores, alunos e familiares vinculados ao programa Saúde na Escola, ligados a universidades públicas e privadas e institutos federais, serão incentivados a participar das atividades de prevenção. Também serão realizadas ações de mobilização entre os profissionais e usuários dos Centros de Referência de Assistência Social da Rede de Segurança. Outra frente é no atendimento às pessoas. Será disponibilizado a todos os profissionais de saúde o protocolo e diretrizes clínicas para o atendimento à microcefalia. Além disso, o Ministério da Saúde vai ampliar a cobertura de tomografias e apoiar a criação de centrais regionais de agendamento dos exames. Profissionais de educação básica e os médicos do programa Mais Médicos também serão envolvidos nas ações de promoção, prevenção e assistência aos pacientes. E o terceiro eixo de desenvolvimento tecnológico, educação e pesquisa. O governo federal vai incentivar a realização de pesquisas para o desenvolvimento de tecnologias para o diagnóstico do vírus Zika e fomentar pesquisas para o controle do mosquito Aedes aegypti com técnicas inovadoras e manter uma ação permanente de geração de conhecimento. Eu acredito que aqui vocês lançaram duas coisas. Primeiro, um compromisso de que esse combate não é um combate só de uma ou ente da federação ou uma unidade apenas ou de uma instituição como o Exército. Todos nós vamos ser chamados a participar disso. Eu só quero dizer que não faltarão recursos. Nós trataremos essa questão fora das restrições que nós, a noção impostas, até utilizando de medidas legais para garantir. Agora, obviamente com controle de lupa da despesa. Despesa só será aprovada se devidamente comprovada que é para aquilo e que de fato vai contribuir para que nós derrotemos essa doença. Só em Recife já foram registrados 115 casos suspeitos de microcefalia, segundo a Secretaria de Saúde da cidade. E para tentar frear a proliferação do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da doença, o Exército Brasileiro está ajudando no combate. Ainda este ano, nos meses de abril e maio, nós contamos com a participação de soldados do Exército aqui ajudando a nossa equipe de campo a fazer o trabalho. Isso foi uma experiência muito produtiva. Nós juntos visitamos mais de 100 mil domicílios aqui em Recife. E nós estamos com uma ótima expectativa para que esse reforço que hoje é anunciado possa nos ajudar a cumprir e cobrir toda a cidade com ações de controle do mosquito Aedes aegypti. Nós achamos que se não houver uma ação conjunta Estado, Estados federados, União e Municípios, e também a participação decisiva da sociedade, é muito difícil combater de forma eficaz e efetiva esse vírus. Daí porque nós, inclusive, estamos chamando uma reunião dos 27 governadores e das associações dos prefeitos, tanto a BM como a Confederação Nacional dos Municípios e também a Frente Nacional de Prefeitos. E achamos que temos que fazer uma grande mobilização na sociedade.